Oração em favor dos pais Vocês conseguem imaginar como seria se os pais de vocês não conhecessem Jesus? O que vocês fariam? Muitas pessoas que moram em Laos, um país da Ásia, não conhecem Jesus. Assim como essas pessoas, os pais de Singham também não conheciam Jesus. Eles não eram cristãos e nunca tinham entrado em uma igreja. Singham amava Jesus e queria que seus pais o conhecessem. Mas, como? Então, Singham começou a orar e pediu que os membros da igreja fizessem o mesmo. Todos oraram. Por favor, querido Deus, ajude meus pais a conhecê-lo. Singham orou diariamente por um ano. Então, o pai sentiu uma dor terrível na barriga. No hospital, o médico disse que ele estava com pedras nos rins. Essa enfermidade causa muita dor. O médico também informou que era necessário realizar uma cirurgia. Porém, o pai de Singham não queria passar por esse procedimento. Ele estava assustado. E se a cirurgia não desse certo? Porém, Singham não estava preocupado. Ele conhecia Jesus e sabia que ele o ajudaria. Por isso, falou ao pai sobre Jesus e orou em seu favor. Ao perceberem que Jesus era a única esperança, o pai e a mãe começaram a ler a Bíblia. A cirurgia foi um sucesso. A pedra nos rins foi removida e a dor cessou. O pai ficou muito feliz porque Jesus salvou sua vida. A mãe também ficou feliz. Os dois decidiram ler a Bíblia diariamente, porque queriam conhecer mais sobre Jesus. Singham ficou muito feliz e agradecido. Jesus havia respondido às suas orações e seus pais estavam começando a conhecê-lo. Porém, enquanto os pais estavam aprendendo mais sobre Jesus, o pai adoeceu novamente. Sua barriga doía. O médico procurou outra pedra nos rins, mas nada encontrou. Durante um mês e meio, o médico procurou a causa da dor, mas não conseguiu encontrar nada. Singham não sabia o que fazer. Ele não entendia porque o pai tinha adoecido novamente. Então, orou a Jesus clamando pela cura do pai. Finalmente, o médico disse que iria fazer uma cirurgia. Não conseguimos encontrar a causa da sua doença, ele informou. Então, vamos abrir a barriga para ver o que está causando a dor. A cirurgia durou 30 minutos. Ao sair da sala, o médico disse, desculpa, mas não consigo ajudar seu pai. Ele está muito doente e nada poderá ser feito para curá-lo. Mas Singham continuou orando. Duas semanas se passaram, e repentinamente a dor desapareceu. Surpreso, o médico enviou o pai para casa. Passou um mês, dois, um ano se passou. O pai se fortaleceu, ficou mais saudável, e o corte na barriga cicatrizou. Então, o médico pediu que ele voltasse ao hospital para fazer novos exames. O médico mal podia acreditar quando viu o homem andando em sua direção com a saúde perfeita. Como isso aconteceu? Disse o médico. Singham e seus pais sabiam o que tinha acontecido. Deus havia realizado um milagre. Após a cura milagrosa, os pais de Singham entregaram o coração a Jesus. Outros membros da família, vendo o que tinha acontecido, também tomaram a mesma decisão. Singham ama Jesus de todo o coração. Ele orou para que os pais conhecessem Jesus e, agora, toda a família pertence a ele. Jesus realmente responde às orações. Parte da oferta trimestral ajudará a construir uma escola em Laos para ensinar crianças e pais, sobre um Deus maravilhoso e amável. Agradecemos suas ofertas.